Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências, capítulo 13, parte 2. Vamos dar continuidade aí, ok? Estejam em um lugar tranquilo, calmo, com livro, lápis, borracha, e vamos para a nossa aula. Este capítulo, nós estamos vendo seres causadores de doenças. Na aula 1, nós vimos aí os vírus. E nesta aula, agora, nós iremos ver doenças causadas por bactérias, protozoários e vermes. Doenças causadas por bactérias. Existem diversos tipos de bactérias e boa parte delas não faz mal à saúde das pessoas. Olha só, que coisa boa, né? Algumas aí... Mas, algumas bactérias podem ser bastante perigosas e podem causar doenças nos seres humanos. Conheça algumas delas a seguir. Então, aqui, o livro nos traz apenas algumas. A cari, né? A cari, ela é bem conhecida. Vamos lá. Caso não seja feita uma boa higiene bucal, depois das refeições, os restos de alimento, principalmente aqueles feitos com muito açúcar, podem ficar acumulados nos dentes. Esses restos servem de alimentos para algumas bactérias que se produzem aí, reproduzem na boca e formam a placa bacteriana, tá? Daí forma a camada que deixa os dentes amarelados e que chega e que pode chegar a como está esse dentinho aí, ok? Como a cari destrói os dentes? E aí? Deixei lá resto de comida, não escovei o dente, comi muito doce, não fiz uma higiene correta. Como que essa cari pode destruir os meus dentes? Se a placa não for retirada, né? Que é o que eu acabei de falar, não fiz a higiene, com o passar do tempo, o número de bactérias aumenta. Essas bactérias produzem uma substância ácida que aos poucos corrói o dente, tá? Vai destruindo o dente, formando um buraco nele, que é a cari. Se a cari não for tratada, a pessoa pode até perder o dente doente, tá? Imagina aí, ter que tirar um dente simplesmente pelo fato de não fazer uma boa higiene. Não pode, né? Então nós temos aí que fazer uma boa higiene sempre. O livro nos traz aí um esqueminha de como pode chegar a cari, tá? Nós temos aí o dente saudável, ok? A parte exposta, a parte não exposta. Nós temos aí o dente já com uma placa, né? Ou seja, não, esse dente saudável foi tendo um acúmulo aí de sujeira, de alimento, não foi feita a limpeza. Criou essa placa, essa gengiva aí inflamou, né? Porque as bactérias vão entrando até que se forma a cari, onde vai destruindo os dentes, que pode chegar a extração desse dente, retirar esse dente, ok? Quais os cuidados que nós devemos ter para não chegar a isso, né? Para evitar as caries, os restos de alimentos não podem se acumular na boca. Para que isso não aconteça, é necessário que as pessoas mantenham os dentes e a língua bem limpos, realizando a escovação com pasta dental, depois das refeições, ao acordar e antes de dormir. Não esqueçam, higiene, escovar, usar pasta de dente aí, fazer uma boa escovação. Quando os pais mandam, nada de querer desviar aí e não escovar. Outra doença, né, que é transmitir que é uma bactéria, é a tuberculose. A tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, que são os órgãos que recebem e eliminam o ar a cada respiração. Ou seja, é um órgão muito importante aí para nós, né? Sem os pulmões, como nós vamos respirar? Então, a tuberculose, ela afeta os pulmões. Sintomas e prevenção. Então, nós temos aí, nós vimos a carie, que é uma bactéria, nós estamos vendo agora a tuberculose, que afeta aí os pulmões. E vamos ver os sintomas e prevenção para essa tuberculose. Vamos lá? Acompanhe a leitura, veja a página aí no slide. E vamos aqui com a professora. Os principais sintomas da tuberculose são a tosse, que permanece por várias semanas, a febre e a perda de peso. Ao tossir, espirrar e falar. O paciente com tuberculose solta no ar gotículas de saliva e secreções, cheias de bactéria, causadoras da doença, podendo contaminar o ambiente e outras pessoas. Copos, talheres, pratos, utilizados por quem está com tuberculose, também fica contaminado. E pode transmitir a doença. Existe vacina gratuita contra a tuberculose e o tratamento é eficaz e também gratuito. Manter os ambientes com janelas e cortinas abertas e não usar os mesmos copos, pratos e talheres de outras pessoas, ajudam a prevenir essa doença. Além disso, lavar as mãos várias vezes ao dia e evitar tocar a boca, nos olhos e no nariz, também diminui as chances de ser infectado pelas bactérias causadoras da tuberculose. Então, a tuberculose, ela tem aí um fácil contágio. O que é um fácil contágio? A pessoa que tem, chegou próximo, espirrou ou ao falar, saiu essa saliva, pode contaminar a outra pessoa. Então, é fácil o acesso a essa bactéria, né? Copos. Então, assim, é bom você sempre ter os seus talheres, o seu copo, lavar muito bem as mãos. Principalmente agora, neste momento que nós estamos, que nós estamos vivendo isso, né? Mão, máscara, proteção, mas a tuberculose, com todo esse problema, com toda essa dificuldade, nós sabemos aí que tem a vacina e que tem o tratamento eficaz, né? Ou seja, a pessoa pode fazer um tratamento e ficar super bem, ok? Então, o livro nos trouxe duas bactérias, a cárie e a tuberculose, que nós aprendemos um pouquinho mais sobre ela. E agora, nós vamos ver aí doenças causadas por protozoários. O protozoário é um tipo de ser vivo microscópico, que pode viver num ambiente ou causar doença no ser humano e em outros animais. Um ser vivo microscópico. O que isso significa? Que ele é muito pequeno, muito pequeno, tá? Tem aí, o livro nos trouxe, olha que nome difícil, hein? Giardiase. Um exemplo de protozoário que causa doenças nos seres é a giardia. Observe-a no corpo humano, na imagem a seguir. Então, ele fica na região do intestino, aí, tá? Vamos aí acompanhar. As giardias podem viver durante meses na água. Quando essa água contaminada é ingerida pelas pessoas ou usada para lavar e preparar alimentos, as giardias são engolidas, tá? Então, esse protozoário, ou por alimento ou pela água, ele é engolido, tá? Ele é ingerido e vai parar lá no intestino. Ao entrar no corpo dos seres humanos, as giardias se instalam no intestino da pessoa, onde vão se reproduzir e causar a giardiase, provocando diarreia, náusea e dor de barriga. Então, assim, depois que você ingeriu, leva um tempinho para provocar os sintomas, ok? As giardias saem do corpo pelas fezes. E se as pessoas não tiver bons hábitos de higiene, que creio eu que todos têm, ela pode contaminar alimentos e água ao tocá-los com as mãos sujas. Então, saiu do banheiro ali e higienizou a mão, né? Não existe vacina para a giardiase humana, mas existe tratamento. Para evitar essa doença, é preciso lavar as mãos após usar o banheiro e antes das refeições. Lavar bem as frutas, verduras e legumes. Aqueles que são comidos crus, né? Com água tratada e beber somente água tratada. Por que água tratada? Por quê? Se a água não é tratada, não é de uma boa qualidade e ela estiver contaminada, o que adianta você estar lavando a sua fruta para você comer, se a água que está caindo em cima da sua fruta está contaminada? Você está lavando e ao mesmo tempo está contaminando. Vai comer, vai ingerir aí esse protozoário e vai ter a doença, né? Então, a água sempre tratada de uma fonte aí confiável, né? Que vocês tenham em casa. Lavar bem as mãos ao sair do banheiro, né? E antes das refeições. Nós temos aí a amebiase, que são as amebas, tá? Que é outro exemplo de protozoário. Que atinge o ser humano, que é a ameba. Ela é transmitida pela ingestão de alimentos e de água contaminados. E também pode ser passada de pessoa para pessoa. Ao entrar no organismo dos seres humanos, a ameba se está no intestino e causa doença, conhecida como amebiase. Provocando diarreia intensa com sangue. Ó, tem uma diferença aí, né? A outra, ela dá diarreia, mas não com sangue. E essa já diz que dá com sangue. Fraqueza e desnutrição. Em alguns casos, a amebiase pode levar à morte. Ou seja, são bactérias perigosas, ok? E, para evitar, é a higiene, ok? Higiene. Olha aí, eu coloquei algumas imagens, ó. Evitar contaminação de água de poço. É manter instalações sanitárias, banheiros sempre limpos, tá? Lavar a mão com muita frequência. Unhas sempre limpas, cortadas, porque embaixo da unha fica ali a sujeirinha. A bactéria se instala ali embaixo, tá? Conforme você põe na boca, chega próximo a você, pode se contaminar. Lavar bem os alimentos. Lembrando que a água tem que ser uma fonte de água aí bem tratada, para que ela não esteja contaminada também. Agora, nós temos aí doenças causadas por vermes. Vermes são animais que podem ser microscópicos ou bem grandes, chegando a mais de um metro de comprimento. Ou seja, tem verme que pode chegar a mais de um metro de comprimento. Muitos deles vivem na terra ou na água, sem causar mal ao ser humano, mas alguns podem causar doenças. As doenças causadas por vermes possuem tratamento, mas não existe vacina para preveni-las, tá? Conheça dois vermes causadores de doenças no quadro a seguir. A tia colocou aí uma observação que verme é o nome dado a animais de corpo fino e alongado. Então, quando vocês olharem, né, vocês estão com o livro em mãos, aí vocês vão ver que é isso mesmo, ó, verme, animal comprido, né? E fino. Olhem aí. Dois vermes que o livro nos apresenta. A lombriga e a ansilostomo. O primeiro é a lombriga. Ele é de 15 a 40 centímetros. E esse outro é o que pode chegar... E esse outro é um centímetro, desculpa. E esse outro é um centímetro. A lombriga, 15 a 40 centímetros, mas pode ser um pouquinho maior, tá? O verme se instala no intestino e aproveita os alimentos que a pessoa ingere. Ele bota milhares de ovinhos por dia. Os ovos saem na fezes e contaminam o solo à água. Olha só. Ele sai na fezes, porém, os ovinhos, tá? Ele continua lá. Tem que fazer o tratamento pra poder eliminá-lo. Como evitar? Lavar as mãos após dar o banheiro e antes das refeições. Lavar as mãos após brincar na terra. Lavar bem as frutas. Frutas, verduras, legumes. Vem da onde? Vem da terra, do plantio. Né? Do solo. Então, se aquele solo tinha ali uma lombriga e tava contaminado, tem que ter a higiene desses alimentos pra poder você ingerir. Ok? Só beber água tratada ou fervida durante 30 minutos. Essa outra, que é a acilostomo, é o verme que se instala no intestino e bota milhares de ovo, né? Igual a lombriga. E sai nas fezes também. Ok? Eles sobrevivem na terra úmida. Quando uma pessoa descalça pisa no solo, contaminado com fezes, as lágrimas perfuram a pele e entram no corpo, indo parar no intestino. Quando você pisa, você não sente, tá? Então, tipo assim, estou andando descalço. Descalço, sem chinelo. Eu vou perceber na hora que eu pisar? Não vai. Então, por isso que é bom evitar ficar descalço, né? Sempre ficar calçados quando vocês forem andar aí fora de casa, em terra. Ok? Os sintomas são dor na barriga, náusea e sangue nas fezes. Tá? E ó, pra evitar, é utilizar calçados para evitar pisar no solo contaminado. Então, sempre andem calçados. Existem muitos outros tipos de doença causados por vermes, que são comuns no Brasil. Várias delas são adquiridas quando a pessoa toca a boca com as mãos sujas e contaminadas com ovos invisíveis. Olha o que eu falei. Vocês não vão enxergar quando vocês pisarem ou pegar. Bebe água não tratada ou come alimento cruz contaminados com ovos de verme. Tá? Então, ó, são invisíveis. É o que eu já havia falado pra vocês. Vocês não vão sentir quando pisar. Vocês não vão sentir quando pegar. Ok? Eu trouxe aqui pra vocês prevenção de doenças, mas nós já falamos bastante, mas eu vou repetir alguns. E uma curiosidade. Há hábitos simples que precisamos desenvolver para evitar a contaminação por vírus, bactérias, protusoários e vermes. Tá? Então, assim, hábitos. Ou seja, se tornar rotina do seu dia. Ok? Manter os ambientes que circulam pessoas muito arejado e limpo. Então, assim, casa de vocês sempre estão limpas. Eu sei, mas abrir janelas, cortina, sempre ventilar. Lavar as mãos tem que ser um hábito. Principalmente antes de comer qualquer alimento. Às vezes chega em casa, tô com fome, já pego uma fruta, nem lava direito, coloca na boca. Se contamina. Tá? Tomar banho diariamente, enxugar bem todo o corpo. Acho que isso daí é um hábito de todos. Lavar sempre frutas e verduras antes de consumi-las. E tomar sempre água potável. Tá? Água importantíssimo para nós e sempre potável. E uma curiosidade que eu trouxe aqui só para ler para vocês. É que existe cerca de 150 tipos diferentes de bactérias em nossas mãos. Olha que interessante! A boa notícia é que elas não causam doenças facilmente. Mas, como o ideal é prevenir, nunca deixe de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa. Olha isso! Cerca de 150 tipos diferentes de bactérias só nas nossas mãos. Então, o hábito de lavar é muito importante. Termino essa aula aqui. Mas, deixo para vocês a página 54 e 55 para fazermos a correção na nossa aula do MIT. Ok? Bye, bye! Até a próxima! Tchau!